Eu tenho o poder! Eu vou fazer uma queixa aqui ao vivo pra vocês O colono fugiu do Ghosts Do RTC do Ghosts E não quer fazer RTC de BO2 Eu deixo ele ficar no level 10 E a gente vai no 6 E a gente tem que fazer RTC Fechou, colono? Entendi, eu concordo Eu não vou reclamar mais Eu não vou reclamar mais Porque eu não quero ser demitido de novo Então você vai fazer RTC com a gente O 7, esse mapa é legal Você jogou nesse mapa, não jogou, tenho certeza Não Vem cá, me segue pra te mostrar um negócio Pra cá Que sigo Tô indo Olha pra essa parede e olha pra cima Não, pra outra esquerda Ih, tá tudo errado, o que que tá havendo? Isso é um mapa bugado WTF Olha que mapa foda Que que tá havendo Esses cara tão muito drogado Isso é muito louco, vagabundo Tão muito, muito drogado Muita coisa Nem eu na minha juventude era assim Tem o cara do meu lado Esse mapa é muito massa Eu tava olhando pro céu, vagabundo Enfim, agora para de olhar Eu sempre começo morrendo nesse mapa Porque eu fico olhando que nem um babaca pra lá Ah, eu já nem olhei, eu dei uma olhadinha só Depois eu vejo no vídeo com calma Tem caminho aqui Tem Ah, droga Como é que tá o ping? Ah, o ping tá bom Tô atrás de ti, sou 7 Vamo lá, colonete Vamo tentar achar os cara Que eu não sei a gente pra ninguém Vamo lá, vamo lá, eu tô de 12 Eu quero saber se você veio pra me ajudar a carregar Ou se você veio pra fundar ainda mais, colono Tô de 12 Eu já fiz um triple aqui, ó Ah, eu tô testando arma Tô brincando Tô conhecendo o jogo Ai, matou o cara aí me arrombado Ai! Já mataram Opa, tem outro Ah, e o outro? O outro não matou, né? Sabia que tinha outro Ah, me roubaram Tá de sacanagem Vamo lá, eu vou com seus 7 Tempo todo que eu quero pegar as nubadas Eu pulo arriscado Ai, para de ficar roubando meus kills Caramba, por que você foi cantar I got the power? Agora eu tô com ela na cabeça Viu, cara? Eu tô te falando Ai, cara, power Nossa, eu tô aqui, ó Mata andando a galera, hein Otário Achou que ia ganhar o duelo de mim, né? Ah, não atrás Ah, não Por que que sempre tem que vir um por trás Quando você tá de cara pra todos os maus? Nossa, eu tô matando muito, garoto Eu tô aqui num Red Glitzon marotécimo Olha lá, tá vendo como é que você sempre tá campeonato Eu tô esperando quando você fala desnavato no 8 Sei Eu já falei, velho Eu sou um excelente camper, cara Eu só não gosto de campeonato Ah, é not camper, entendi Meu nome é só um detalhe Eu tô fazendo o que eu posso de 12, cara Quando a gente joga de 12 a gente tem que jogar Olha, o cara me deu um tiro no meio dos corno Com a porra do launcher, velho Ai, mas que caramba Porra, ele não passa a pressão Porra, ele me fez perder a minha granadeira Eu arrombadinho Eu tenho que lembrar que essa arma é semi-automática Ela não é automática Mas eu tava campeonando bem hard, velho Obviamente Caralho, é um festival de granada É um festival de stan Cadê o Tactical Magic, hein? Só o level 15 Eu vou usar isso, eu vou pegar antes Ou não, né? Ai, caralho Ah, eu vou tirar 12 Cês tão me desafiando? Eu vou tirar 12 Agora eu vou jogar que tem gente Esse mapa não é dos melhores pra 12, não Deuses Eu tô enfrentando outras 2 A striker desse jogo é uma bosta Ó, consegui mais um novo equipamento pra battery Me salvaram o cu agora aqui Morre, desgraçado Vem cá, vem cá, vem cá Ah não, não acredito que eu morri por causa de um babaca Que não quer morrer, velho Caralho, meu Deus Tive que gastar 5 tiros de granadeira pra matar um cara, velho É, eu fiquei um tempão atirando num cara Ele não morreu, um babaca veio e me atropelou por trás ainda Vou usar o Vision Pulse, foda Vou matar aqueles caras lá na granada Olha que coisa linda, mentira Ah, budega Ah, da onde esse cara surgiu, velho? Usa o Vision Pulse pra cima do coleguinha A Não deu, porque eu tava de 12, cara 12 é foda O Vision Pulse não funciona pra gente não, viu? Só pra constar Ah é Olha Granadeira desgraçada Boa, aqui o zinho de janela já tá valendo Deus Ah, por trás, caralho Caralho, caralho, colono, você não matou esse cara, colono Ah não, por trás também Puta que pariu, só tô morrendo por trás Mas, BO3 tá foda Eu começo muito bem e pioro, do nada BO3 tá foda com outra formatação Entendi Esse BO3 tá foda, velho Não consegue né, não consegue Toma esse Red Olha, a hora que eu ia virar, velho Pelo amor de Deus Cadê minha granadeira? O cara destruiu minha granadeira naquela hora, pô Olha a elegância Passa na espreita Tem um cara ali no meio Tem um cara ali no... Nossa, como é que eu matei? Meu Deus, foi muito aimbot Se o cara vier esse aqui, o Khan, ele vai achar que eu tô de aimbot Não, você deu um meio tiro nele Porque eu já tinha te deixado ele muito rápido Exato, mas foi muito aimbot Deu a impressão, tá ligado? É como se eu tivesse desistido de atirar nele Não sei se vocês ligaram, mas essa casa aqui tá virada Eu morri, mas a casa tá virada Como assim virada? Tem uma construção ali, uma das construções Bem na lateral lá, onde o bugo o mapa Onde o mapa tá virado Tem uma casa ali que está virada Ela está virada Casa muito engraçada Casa aqui, ó Ó, a escada tá virada Não, veio o cara por trás Puta que pariu Tem uma massa aqui, véi Tá de smoke, mano Quem que tá de smoke? Nada deles lá Nossa, mas... Ah, eu não entendi esse mapa ainda Eu não consegui entender ele Ah, olha essa conexão, olha essa conexão Que que tá vendo? Esse mapa é muito bugado, cara Olha lá o mapa, tudo bugado Caralho, não acredito que eu morri por causa de lag de conexão Deu conexão interrompida e eu morri, cara Mas ia acontecer algumas vezes comigo Filha da puta, velho Que ladruagem, viu? Ah, não Três não, né, velho? Três não, né, velho? Que pariu Pega eles na granada, vai Eu não matei esse cara? Como é que eu não matei esse cara? Nossa, eu enchi os cara de tiro e não matei ninguém Puxa a granadeira Os caras tão por aí, muito obrigado Onde matei? Ataque, não morreu aquele lá Tem mais dois tiros ainda Foi um Foi outro, beleza Que ela bateu ali e voltou, mano Merda Dá pra virar, mano Dá pra virar, cara Dá pra virar, cara Eu não vou mais morrer agora Agora eu tô na elegância Fragmentação Graças, pessoal Peguei o O Wavyzinha ia ajudar, cara Na moral Pois é, mas tá difícil pegar o Wavyzinha nesse jogo, velho O Wavyzinha é 500 pontos, mano Uh! Me recuperei de volta à terra São 5 kills no TDM Sem o hardline Ah, tá Que tinha um cara do meu lado, mano Ah, a porra do ultimate me desconcentrando aqui Caraca, você disparou em kills de repente, hein Ah, era Ah, me recuperei no finalzinho, cara Olha, bônus da partida, 222 Entendi Eu tô level 7 ainda, não dá pra liberar nada de volta Eu nem subi de level, tá chorando de quê? Não esperava nada de diferente Tira uma baixa, não vai nem virar a placa, entendeu? Entendi É isso que ela falou Ainda bem Tinha que falar outra coisa Fiquei positivo, cara Nossa, hein Evoluçãozíssima essa sua evolução Colôno, coitado Não tá tão evoluindo assim Coitado, eu tava de 12 Não, não, não Eu tava de 12 Claro, você quer jogar de 12 em todos os mapas? Se cai Turbine Turbine, você quer jogar de 12? 12 de Turbine Não, eu não Eu não encontrei nenhum mapa Turbine ainda Tipo, mapa gigantesco Acho que eu não joguei nenhum gigantesco ainda Será que você já jogou todos? Quantos mapas são? Não, eu não joguei todos ainda não, eu acho São 12 mapas Doze mapas Doze mapas Doze mapas Colôno, tá muito carioca ultimamente, Colôno Que legal Tá muito carioca ultimamente Havok talvez seja o maiorzinho Doze mapas Cara, é a tua culpa Eu não me ligava do Doze Até tu me falar neles lá na BGS Quando aquelas nossas conversas Ó, vou botar em factions Só culpa de novo Ah, eu botei em confidencial Vamos ver Não tenho nada pra cuda ainda Quanto que é a empenhadura? Que level 6, ok Minha KN também não tem nada demais Essa vida de começo de jogo é difícil Ó, Breach Boa Tava querendo jogar nesse mapa de novo Olha o silenciador Olha o silenciador Olha o silenciador Deixa eu ver se eu tenho silenciador pra N Acho que não A N não, né? KN Level 6 Tô level 3 com ela Tudo bien Tá tudo bien Bom, esse mapa eu gostei Esse mapa eu gostei Esse mapa eu gostei quando ele caiu Eu nem lembro Eu nem lembro A gente acabou de jogar ele, né? Eu não lembro do mapa não Meu Deus do céu Quilo, Quilo É o Breach Como você não tem nada na cabeça, né, velho? Pulso de Visão Máquina de Guerra Lança Gravitacionais Ah, entendi Não é isso É que eu tenho muita coisa na cabeça Falcão, ó Falcão Então eu ignoro as coisas pouco importantes Ah, entendi Deve ser isso mesmo que acontece Ó, eu vou resumir o que acontece Não, é sério O que acontece com o Su7 É mais ou menos o que acontece Na cabeça do Homer Simpson Quando a Marge tá explicando alguma coisa pra ele Entendi Blá, 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 blá Tá ligado Como é que funciona a cabeça do Homer Simpson? É a cabeça do Su7 Pra tudo, exatamente Caralho De controle Para de desconectar Você pode? Ó, esse rockzinho tocando O cara se suicidou aqui, velho Não é muito difícil Nossa Ele simplesmente não quis pular Tipo, ele continuou correndo pro chão infinito e além É diferente de um maluco ali Morri feio, meu caralho Ele achou que tinha um level abaixo O cara lá é longe, velho Olha aqui Ah, daqui eu não vou matar nem fudendo Ah, matei Porque o cara se matou Ih, que beleza Ah, não Da onde os cara veio Ah, mas eu acertei o cara Mas eu não vou ver Tava brigando com o cara na porta Ah, de repente parece o cara por trás Como? Ah, mas acontece Como aconteceu agora? Puta que pariu Esse cara surgiu Olha que kill linda A minha foi bonita também Vamos aí Tão vindo de lá, tão vindo de lá Quem é que é o coleguinha que tá indo? Não sei Mas eles tão vindo daqui Meu Deus Pra cá Caralho, é muito stun, velho Preciso de Tautical Magic Como você morreu, colono? Você não morreu Eu não morri Eu tô aqui atrás esperando Só se virar o spawn que eu tô fudido Não, não tô Não virou Legal Olha, quatro, cinco, meio deles Olha aí Virou a cor disso aqui, cara De repente eu dei de frente com todos eles, cara Caralho, mano Eu só morro por trás Tá muito chato isso Só morre por trás ali não Ih, aqui lá Suicídio forçado Não, não tenho pulse ainda Meu Deus Não sei de onde eles vêm Precisamos de um Eevee Eu tô ficando apavorado Porque eu tô matando alguns aqui Daqui a pouco eu pego as coisas E se não tiver um Eevee Vou morrer Se pegar as coisas A primeira que você vai pegar Vai ser o Eevee Eu preciso das coisas Eu preciso das coisas Nossa, que turn on Foi esse bitch Lindo kill Peguei um push Soltei Peguei um Peguei um Eevee Peguei um Eevee Boa, solta logo Comecei a pegar as coisas Comecei a pegar as coisas Boa Foi ótimo Eevee Inclusive Ah, não fiz O cara jogando de launch Ah, não Eu abaixei Velho Eu juro que abaixei Ah, tô ficando nervoso Já Nossa Tô andando Na mesma partida Tô até sem balas Preciso de alguém Tô sem balas Sobe aqui Não sobe aqui Pus isso Mas morri Ah, tive um pequeno probleminha na andança Beleza O cara pulando por aqui Foi pra aí, hein Com o Sol 7 Pô, eu vi você ali Peguei um Ah, me matei Puta que pariu Wall Run Wall Run Iiii Não, fui andando de lado ali No Hidson Quando é no Hidson ou no HAN, né cara? No Hidson Olha, essa arma é boa Essa é a primeira A primeira arma, cara Como é que é o nome dela? Como é que é o nome dela? A KN É 44 KN Ela é boa Ela é muito boa É uma das melhores Ela só tem pouca bala Pra mim toda arma tem pouca bala Toda arma só tem pouca bala Porque ela não tem tão pouca bala Ela tem 30 Uma bala Puxa a granadeira Foda-se Vai lá Puxa também Só não vejo ninguém Ah velho Morre Pensa, a granadeira não é tão útil assim Pra você que é noob Tem Morre Hein, ô Chama o Iwi aí Queria ter um Iwi pra chamar Ih, se eu mudar de arma eu perco ela Caralho Claro que perde Sério? Sério? Se guardava o tempo Se guardava o tempo Se guardava o tempo Entendi Tipo, como é a... Não, mas é que a Machine Gun Tem um BO que tu consegue trocar da arma especial Nenhum BO tem arma especial a não ser o 3 Ah, a arma especial que eu digo é a... A Machine Gun aquela, véi Entendi Puta que pariu, eu não olhei pra aquele lado, caralho A Dead Stroke Dead Stroke é essa mesmo É a Dead Space Essa mesmo, deve ser Tá ligado? Tá ligado? Caralho, velho Olha o streak de death que eu tô tendo agora Eu tô pior do que o colono O colono tem primeiro Não, que isso Ele tava jogando pra caralho 13 barra 4 colono Porra Ai, que isso Ele não fez o all round Aí eu tô setando, cara Nossa, tem um elevador que abre ali que me assustou, véi O elevador não abre a portinha, parece filme de terror Ah, tá bom que esse cara me matou, véi Nossa, matei no susto o maluco aqui agora Desafirou, cara Eu não matei Puta que pariu Tão jogando na elegância, me divertindo de 12 Daí tudo isso Caralho, tá foda essa parte Mano, tá na hora de eu começar a campeonato Entendi I not came I not came Ai meu Deus Não Porra Não Joga Daí é o seguinte Não Eu vou por toda a humanidade Mas quando eu caio Do segundo andar do prédio Aí eu morro Entendi Pelo menos a gente tá ganhando Por pior que eu esteja jogando essa partida Olha, peguei todo mundo de costas Já matei 3 Já matei 3 Já matei 3, cadê o quarto? Caralho, dei dando pra caralho nele Mata Peguei Nossa, você pegou o quinto, né? Você pegou umzinho Pegou, né? Pegou o cara Eu soltei o... Barracuda Barracuda A minha também parece ser boa Olha, eu dei tiro no cara Bom, pelo menos já fiquei positivo Só de pegar um barracuda aí, caralho Lindo, vagabundo Essa foi muito linda Eu vi Mas eu não Não soube fazer muita coisa Qual que é o melhor de mim? Eu errei o tiro de Tempest Eu não errei o tiro de granadeira Eu não errei o tiro de granadeira 2 Eu errei o tiro da granadeira 3 Ah, deixa o teammate ir atrás daquele cara Puxa a granadinha Nossa, na hora que eu puxei a granadeira Por que demora tanto a puxar, hein? Que merda Pois é Pelo menos você não perde Mas todas as armas especialistas tem uma animaçãozinha Cadê os caras? Tô atrás de você procurando É, eu matei alguns aqui no caminho Vamos lá Morreu Essa foi gostosa Ah, essa foi gostosa Nossa, o colono jogou, hein? E eu por um kill ali fiquei negativo de vacilo No final só que eu me recuperei também Tava jogando mal pra caralho Ah, meu Deus Opa, 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 morre Nossa, cara inteiro, corpo inteiro Corpo inteiro Um tiro, uma baixa, não vai nem ver a placa Que isso, hein, Paulo? Ah, moleque, não vai ver nem a placa, rapaz Olha o trio, olha o trio que apareceu Olha o trio Parada Dura Trio Parada Dura, foi bonito Esse é o trio Parada Dura Só as mulheres, vagabundo Só as mulheres Só as mulheres As mulheres são as melhores especialistas, velho As mulheres são tudo opi E as chatas são as mais gostosas As chatas são as mais gostosas Exatamente Bom, essa foi a terceira partida Mas já Nossa, esse RTC tá tão gostosinho Que já passou A diferença do Gold Que na segunda a gente queria interromper já Gente, foi a terceira Não foi a segunda? Acho que foi a segunda, hein, cara? Eu não sei mais Tô perdido na vida Piscamei Você não lembra, Colono, qual foi essa partida? Não lembro, cara Mas não faz diferença, cara Não faz diferença porque na hora de edição Tu vai saber fazer Eu acho que foi a terceira Foi a terceira Vamos encerrar aqui então e já começar outro logo Calma, mas a vida não é assim É assim, já encerrei Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tchau 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 Tchau